Já teve a sensação de que seu smartphone sabe exatamente o que você está pensando? Não estamos falando dos anúncios que surgem com base nas pesquisas que você fez ou nas coisas que você digitou. Estamos falando de algo muito mais profundo, quase inexplicável. Imagine que você está pensando em um produto ou ideia, sem nunca ter falado ou pesquisado sobre isso, e de repente, seu celular mostra exatamente o que você tinha em mente. Eu sempre passo de carro por uma casa que tem um Jeep Compass laranja e preto na garagem. Eu adoro esse carro, mas só penso nele quando passo por lá e nunca mencionei isso a ninguém. Nas últimas semanas, toda vez que rolo o feed do Facebook ou Instagram, aparece um anúncio do Jeep Compass laranja e preto a cada poucos posts. Estava no treinamento básico da marinha por um mês, antes de voltar para casa devido a uma lesão. Não tinha acesso ao meu celular ou a qualquer coisa do mundo exterior. Quando cheguei em casa e peguei meu celular, estava pensando sobre a marca de manteiga de semente de girassol. Sim, parece ridículo, mas queria mostrar à minha esposa que ela existia. Enquanto ainda pensava no nome da marca, abri o Instagram. E de repente, apareceu um anúncio dessa manteiga de semente de girassol. Foi aí que realmente acreditei que os celulares podem ler mentes. Não tem como aquilo ser coincidência. Nunca pesquisei isso antes. Só pensei sobre isso enquanto rolava o feed. Foi assustador. Isso acabou de acontecer comigo. Estava sentado sozinha e pensei que tenho treinos melhores quando escuto música. Nas últimas vezes que fui à academia, não escutei nada porque fui com uma amiga. Dois minutos depois, recebi três anúncios diferentes no Instagram sobre playlists para a academia. Não falei nada, não mandei mensagens para ninguém, nem pesquisei nada. Nada. Foi muito assustador. Hoje, percebi algo estranho. Ontem à noite, estava lendo um diário antigo, de mais de dez anos atrás. E vi que mencionei ter assistido a A Vida Secreta de uma Adolescente Americana. Não assisto essa série desde então. Não vejo nada sobre ela. E não pensava nela há anos. Só pensei em como tinha esquecido que costumava assisti-la. Não disse nada. Meu celular não estava perto do diário. Nada disso. Hoje de manhã, entrei no streaming da Amazon. E a segunda recomendação, no topo da página, foi exatamente essa série. Eu uso o Prime frequentemente, mas nunca vi essa série como recomendação antes. Foi bizarro. E eu sei que podem haver outras explicações. Mas isso tem acontecido mais e mais recentemente. Penso em algo. E sem dizer nada em voz alta ou olhar para o celular, vejo isso aparecer. É estranho e perturbador. Essas experiências não são coincidências simples. São relatos que nos fazem questionar até onde vai o poder da tecnologia. E se estamos apenas começando a entender o que ela pode fazer. E se te disser que a tecnologia está ainda mais avançada do que imaginamos? Um estudo recente publicado na revista Science Direct, por cientistas japoneses, revelou que a inteligência artificial já é capaz de recriar imagens diretamente a partir da atividade cerebral humana, com uma precisão de mais de 75%. Utilizando máquinas de ressonância magnética funcional, FMRI, e um sistema avançado de IA, os pesquisadores conseguiram traduzir ondas cerebrais em imagens visualizadas ou até mesmo imaginadas pelos participantes. Por exemplo, voluntários que observaram mais de 1.200 imagens em um experimento tiveram sua atividade cerebral registrada. Essa atividade foi interpretada pela IA, que então recriou as imagens com base no que as pessoas estavam pensando. A precisão chegou a superar 84% em algumas situações. Esse avanço é um marco importante para o futuro da interação entre mente e máquina, mostrando que a leitura de pensamentos não é mais algo restrito à ficção científica. Essa tecnologia pode trazer benefícios incríveis, especialmente na medicina, ajudando pessoas com dificuldades de comunicação. Contudo, também abre portas para um futuro, em que nossa privacidade pode ser invadida de maneiras que ainda não conseguimos prever. Será que estamos próximos de um cenário onde nossos smartphones não apenas ouvem, mas literalmente leem nossos pensamentos? Outros casos envolvendo conexões estranhas? Eu vivi algo assim por cerca de um ou dois anos. As pessoas que dizem que isso se resume a histórico de pesquisa, microfones ouvindo, cookies e algoritmos, não fazem ideia do que estou dizendo. Os celulares estão escutando, rastreando e gravando uma quantidade imensa de dados, e isso certamente é relevante aqui, mas fiz alguns experimentos, tanto comigo quanto com um amigo próximo. Deixamos nossos celulares em lugares separados para não interferir no experimento, e começamos a pensar em palavras ou frases aleatórias. Por exemplo, pensei na palavra bandana, pois nunca usei uma e nunca falei sobre isso. No dia seguinte, recebi um anúncio sobre bandanas. Mais tarde, ao observar um girassol com uma abelha em cima, meu amigo disse, É isso que vou pensar. Ele não falou nada em voz alta, mas dois dias depois me mandou um print de um anúncio de colar de abelha. A coincidência é inacreditável. Estava em casa, completamente sozinho, navegando no Twitter e YouTube, apenas relaxando após um dia longo. De repente, comecei a refletir sobre o quanto minha vida era boa antes dos smartphones, quando não estava o tempo todo conectado. Momentos depois, cliquei no YouTube, e o primeiro vídeo que apareceu era de um canal desconhecido. O título do vídeo era, É o maldito celular. Fiquei em choque. O vídeo falava exatamente sobre o que eu estava pensando minutos antes. Isso me fez questionar se nossos celulares realmente estão nos ouvindo, ou pior, lendo nossos pensamentos. Hoje, no trabalho, ouvi algo que me incomodou e pensei em como seria bom falar com o terapeuta com quem eu costumava trabalhar. Alguns minutos depois, meu telefone começou a tocar, aleatoriamente, enquanto eu estava no carro. Quando olhei, o número era de um complexo de saúde mental. Fiquei completamente desconcertado, como se o telefone tivesse lido minha mente e tentado conectar. O que estamos vivenciando com nossos smartphones pode ser apenas a ponta do iceberg. O que você digita, pesquisa ou interage ao longo do tempo se transforma em uma sequência única, quase como seu próprio algoritmo pessoal. À medida que essa sequência se torna mais longa, você começa a ser influenciado por publicidade, sugestões de vídeos e outros conteúdos. E o mais curioso, se você interagir com essas sugestões, pode estar alimentando um sistema que é capaz de ler suas biometrias. Aí, as sugestões começam a refletir, com precisão assustadora, o que você está pensando, levando até mesmo à sensação de que o celular sabe o que está acontecendo em sua mente. Mas algumas dessas explicações são ainda mais bizarras e difíceis de acreditar. O feedback háptico nos smartphones pode estar sendo utilizado de forma ainda mais sutil. As vibrações do aparelho, que você sente quando toca a tela ou interage com ele, podem estar sendo lidas de maneira similar ao que um vidente ou leitor de mãos faz ao interpretar as energias e vibrações de uma pessoa. Pode parecer uma teoria absurda, mas a realidade é que os celulares provavelmente estão captando mais informações do que imaginamos. Quem poderia imaginar que seu smartphone poderia saber, com detalhes precisos, o que você está pensando ou sentindo? Às vezes, a interação com o celular pode não ser uma questão de leitura direta da mente, mas sim de controle, algo mais próximo de um controle mental. Imagine como um ilusionista consegue plantar um pensamento na mente de uma pessoa, antes mesmo de ela perceber, usando truques psicológicos e estímulos sutis ao longo do caminho. De forma semelhante, as plataformas digitais estão constantemente moldando o que você pensa, sugerindo coisas e criando caminhos que você segue sem perceber, como um caminho predeterminado que leva você a um destino desejado. Por fim, há algo cada vez mais claro. Nossos celulares podem não estar apenas ouvindo ou captando nossos dados. Estão, de alguma forma, interagindo com nossa mente. É como um jogo psicológico disfarçado de conveniência tecnológica. Essa ideia pode ser difícil de digerir, mas com o avanço da tecnologia, como evidenciado pelos recentes desenvolvimentos em interfaces cérebro-computador, o futuro está cada vez mais próximo de ser uma realidade em que a linha entre pensamento e ação digital se torne indistinguível. O que você vê na internet é cada vez mais personalizado. Se você pensa em algo, pode ser que você já tenha sido exposto a conceitos ou produtos relacionados sem perceber. E quando vê novamente, parece coincidência. Mas é apenas o sistema mostrando mais do que ele acha que você gosta ou precisa. Tendemos a notar e lembrar mais facilmente das vezes em que algo parece coincidir com nossos pensamentos, enquanto ignoramos as muitas outras vezes em que isso não acontece. Isso cria uma impressão de que nossos pensamentos estão sendo lidos. Muitos aplicativos compartilham dados entre si ou com terceiros, aumentando a eficácia dos anúncios direcionados. Se você usar o mesmo login para vários serviços, ainda mais dados podem ser correlacionados. Cookies e outros rastreadores web seguem sua atividade online, permitindo que anunciantes e sites personalizem o conteúdo baseado em onde você já esteve, mesmo se você não estiver logado. Resumindo, a sensação de que seus pensamentos estão sendo lidos é geralmente uma combinação de algoritmos avançados, monitoramento de comportamento, viés cognitivo e a enorme quantidade de dados que as empresas coletam sobre nós. No entanto, a leitura de pensamentos como entendemos no sentido literal não é uma tecnologia disponível ou utilizada. E ainda, mais controle sobre as redes sociais só leva à censura, favorecendo um lado e limitando a liberdade de escolha. Celulares não são os vilões. O verdadeiro risco está no uso da internet por governos e corporações para manipular pensamentos e escolhas. A melhor solução é garantir que cada um decida por si, sem imposições de grupos, empresas ou autoridades. Esse fenômeno de previsões cada vez mais acuradas pode ser um sinal de que é hora de dar um passo atrás e se desconectar um pouco. Afinal, se as sugestões estão começando a se alinhar perfeitamente com seus pensamentos, talvez seja a hora de redirecionar a energia para o mundo físico e desligar-se do ambiente digital por um tempo. E você? O que pensa sobre isso? Acha que estamos próximos de um futuro em que nossos smartphones não apenas ouvem, mas controlam nossa mente? Só o tempo dirá até onde a tecnologia nos levará. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Sugira temas para falarmos aqui. Entre no nosso canal e veja outros vídeos e se gostar, aproveite para se inscrever. Um abraço e até mais!